Tô bolado com a novinha, você sabe como é Ela quer um açaí, eu só pago a carajé A novinha exigente, eu sou todo zemané Ela quer um McLanche, eu só pago a carajé Tô comendo a carajé Tô comendo a carajé A carajé é muito bom A carajé é muito bom Toma aqui o a carajé Toma aqui o a carajé A carajé é muito bom A carajé é muito bom Vou pegar esse avião Com a carajé na mão Vou pegar esse mulherão Com a carajé em camarão Toma aqui minha gata Tem pimenta e salada Ela tá apaixonada Rindindinha no negão Conquistei essa gata Mas reconheço essa cara Que comi pra desgraça Tu parece com o João É isso aí maloca Se você gostou desse vídeo Deixa o like E manda esse vídeo Pra todas aquelas pessoas Que amam comer Oxe Que viagem Tchau 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 Tchau.